Oi pessoal, estou aqui com a Júlia e vamos gravar um vídeo, se arrume com a gente, porque hoje é dia 29 de julho, é o dia da festa Julina da família. Graças a Deus. Pois é, já está no final do mês, quase que é festa Agostina, né? Mas não tem festa no caso. Pois é, a festa ficou enrolada, gente, ia ser no começo do mês, acabou virando final do mês. Então a gente acabou de chegar de Arraial, acabou não, nós chegamos hoje mais cedo de Arraial e agora estamos aqui para nos arrumar para a festa e vamos arrumar junto com vocês. Bom, não vou fazer uma maquiagem característica de festa Julina não, vou fazer maquiagem normal, até nem vou me vestir hoje toda de caipira igual a gente sempre se veste, né? Com saia, chapéu, aquelas coisas. A gente não, você, né? Por que? Você vai de saia? Não, você sempre se veste. Ah tá, porque eu gosto, mas é que como a gente já chegou em cima e eu só estou com a mesma saia que eu usei no ano passado, que eu já usei acho que umas duas vezes, aí eu não estou afim de saia não, porque também está muito frio. Então eu vou de calça e vou botar uma blusa xadrez que a Júlia me emprestou, eu peguei na marra, né? Nem pedi não, falei, vou com essa. Ó, Júlia, eu peguei uma blusa lá no seu armário. Porque eu não tinha, eu não tinha nem uma blusa xadrez, porque eu tinha uma clarinha, mas eu acho que eu emprestei para minha mãe. Então eu vou começar passando o corretivo aqui, laranja, só para esconder essas manchinhas aqui, essas olheiras. E as olheiras estão gritando. Espalhar só aqui na parte mais escura. Essa daqui eu já estou de blush. Vou usar... Tá linda, amiga. O blush no olho, né? Mas tudo certo. Tá linda, amiga. A Júlia só usa a base mesmo da Ruby Rose, o pó da Ruby Rose e o corretivo da Tracta. E as máscaras da Vult. E acabou a maquiagem dela. E um delineado. E um delineador, eu não usei a marca. É, é uma que eu comprei lá na loja de um dólar, na Dollar Tree, eu acho. L'Oreal. Não, eu acho que foi na Harmon, lá em Nova York. Na L'Oreal. Comprei um monte de caneta delineadora, porque a Júlia usa pra caramba, né? Vou usar a base velvet da Contém 1 grama, que não quer sair. Eu aplico só dando batidinhas. Onde tem o corretivo, né? Para poder não tirar. Tocando bidis no vizinho. Menos mal. Entra muito toca fleque. É. Ó, tá vendo? Cobre tudo e não tira o corretivo. Se você esfregar, você tira tudo. Aí volta a aparecer a mancha escura. Assim, some tudo, ó. Ó a diferença. A minha base sabe assoviar. E a cadeira da Júlia também. Ah, minha cadeira é muito chata. Gente, na festa, na festa junina vai ter churrasquinho, vai ter, acho que vai ter maçã do amor, caldo verde, sopa de ervilha. Eu gosto de sopa de ervilha. Bolo de milho, cuscuz. Ai, eu adoro festa junina, eu como pra caramba. E disse que tudo que ela falou, só como churrasquinho e sopa de ervilha. E eu não gosto de sopa de ervilha, eu gosto de caldo verde. É. Caldo verde é bom. Só não gosto muito da couve, eu não gosto de couve. Couve só na salada. Sopa de ervilha é a única coisa verde que eu como. Mas o caldo verde é mais gostosinho. Só não gosto quando bota muita couve. Mas eu prefiro, o sabor de ervilha eu não gosto não. É mais gostoso. A gente vai ser uma maquiagem bem simples mesmo, bem leve. Porque tô afim de fazer maquiagem de festa junina, não. Tô com preguiça hoje, tô cansada. Hoje 15 dias de férias. 15 não, na verdade foram 12 dias. Não, foram 14 dias, nós fomos numa... Não, fomos numa segunda. Tipo, foram 12 dias. Aí a gente já volta mais cansado do que foi. Porque eu tô no de férias, tem que acordar cedo pra aproveitar, né? Se não acordar cedo, não aproveita, então não tem nem porquê, né? Aí a gente fica cansada mesmo. Agora eu vou usar esse corretivo da Maybelline. Isso aqui eu também só vou dar batidinha, senão vai tirar tudo aqui. E estão aumentando o som lá no vizinho. Hoje em dia de festa eu boto tudo. Deu um triângulo, vê que eles têm festa junina também. Ah, tá, eu tô com uma música assim. Então deixa eu ver. Nossa, deve ter quadrilha, né? Se tiver espaço. Eu dei, eu não prestei o CD de quadrilha. Eu já tô fazendo delineado. Eu sou rápida, meu amor. Acerto a minha sobrancelha. Tem que fazer de novo aquela fio a fio que eu faço. Vai ficar acertando a sobrancelha toda vez. É um saco. Muito chato. Eu nem faço muita coisa não. Só acerto mais ou menos onde é mais falhado. Ó, tá vendo? Rapidinho. Já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Dá uma penteadinha só pra acertar os fios. Que músicos são essas, Brasil? Pela voz parece Eros Ramazotti. Adoro. Mãe, não entrega a sua idade. Não, Eros Ramazotti é um cantor italiano. Que eu gosto. É ele mesmo. Eu gosto de Eros Ramazotti. Acho que ela deve estar confundindo com o Luciano Pavarotti. Que eu também gosto. Não das músicas dele. Mas uma vez teve um especial que ele fez. Que foram vários convidados. Foi Spice Girls. Foi Bon Jovi. Foi Eros Ramazotti. Foi quem mais? Ai, gente. Eu nem lembro o nome. Mas foi tanta gente legal cantar com ele. Que eu tenho até o CD. Eu comprei até o CD. Do especial. Claro, tem Bon Jovi. Então eu gosto. Eu amo Bon Jovi. O que eu vou passar agora? Sombra. Gente, eu tô usando essa palhetinha de sombra aqui. Da Ézica. Ela é assim, ó. Ela é bem basiquinha, olha. Mas é tão legal pra você levar em viagem. Quando eu fui pra Nova York ano passado eu levei ela. Porque ela é bem pequenininha. Tem todas as cores que a gente precisa. Tem marrom, tem um clarinho, tem uma mais avermelhadinha. Tem colorido. Só não tem preto. Mas eu achei bem legal. Assim, pro dia a dia. Você fazer um olho marrom, né. Fica legal. E é o que eu sempre faço. Vou fazer esse marrom mais avermelhado aqui. E passo na pálpebra. Aqui, ó. Faço o meu côncavo. Levo um pouquinho pra fora, ó. Esfumo bastante. Só pra fazer aquele fundo, né. E depois venho com o outro marrom mais escuro. Deixa eu fazer o outro lado e depois eu mostro. Assim, ó. E depois eu pego esse marrom mais escurinho aqui de baixo. E venho só aqui no cantinho externo. Dou uma esfumada, ó. Faço um Vzinho aqui. Dá pra dar um pouco de profundidade. Agora essa clarinha aqui de cima eu passo aqui, ó. Pra iluminar abaixo da sobrancelha. E também no cantinho interno. Agora eu vou passar também... Mesmo o marrom avermelhado eu passo aqui no... A gente olha os cílios inferiores. Bem rentinho. Vou usar esse espelhinho aqui. Vem aqui no começo até o meio do olho. Nos dois olhos. Claro, né. Pra não ficar um diferente do outro. E depois o marrom mais escuro eu venho do meio pro final aqui do olho. Agora eu vou usar essa paleta aqui, que é da Make Up For Ever. E vou usar esse dourado aqui, ó. Que eu vou passar na minha pálpebra. Esse tá muito diferente. Deixa eu ver. Não, só tá borrado. Tá ótimo. Aí eu vou usar esse douradinho aqui. E vou passar só aqui na minha pálpebra. Eu gosto dessa paleta aqui. Porque ela tem muitas cores cintilantes. Ó. Só tem... Só o preto que é opaco. Deixa eu ver. É o preto e... São duas cores opacas. O preto e essa é o outro... Que com fundo mais acinzentado. Esses dois só. O resto é tudo cintilante. Nossa, meu vizinho fala alto. Também que ele não deve tá contando nenhum segredo, né? Bom, já fiz a sombra. Agora deixa eu ver o que falta. Eu ia fazer um gatinho, mas não vou não. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel bem fininho. Esse aqui assim, ó. Bem chatinho. Vou pegar um preto. Fazer uma coisa diferente. Só que eu vou usar esse outro espelho aqui. Eu já tô fazendo bosta aqui no... Eu vou passar rentinho aqui, ó. Meus cílios inferiores. Não. Meus cílios aqui, ó. Meus cílios aqui, ó. Aqui, gente. Vou passar aqui. Não consegui definir onde que eu vou passar. No lugar do delineado. Fazer um delineado, só que com sombra. Pronto. A pessoa se atrapalhou, não conseguiu explicar. Só pra deixar a raiz dos cílios mais escurinha. Parece que dá mais volume. Vou passar agora o quê? Pó, né? Eu não passei pó. E depois a galera fica pedindo pra eu explicar como que eu faço na delineada. Eu tô aqui há 15 horas fazendo isso. É, ela demora fazendo. Conserta, tira. Tem hora que ela tira. Pega o cotonete e tira tudo. Vou dar uma selada em tudo aqui. Vou abrir até a janela. Tá cantando Bon Jovi. Qual música? These Days. These Days for Me é Foo Fighters. These Days for Me é Foo Fighters. Minhas fostas estão doendo já. Gente, Bon Jovi adoro. Esse delineado tá horrível. Eu tenho esse CD do Bon Jovi. Vou passar agora esse Ola. Ola. Que é da Benefit. Vou fazer aqui um contorno. Cantando. Cantando. Não dá nem pra ouvir a música. Será que não? Não, não. Pô, lá longe assim. Já gravei dentro do C&A cantando alto. De blush eu vou usar o Bela Bamba. Também da Benefit. Esse aqui veio. São todos amostrinhas. Eu comprei um kit da Benefit que veio com 15 amostras, miniaturas. Blush. Aí veio aquele The Body Fashion. Aquele que é um blush líquido também. Vem muita coisa. Só que nem tudo eu gostei. Nem tudo eu gostei. Ah, deixa ele ali. Agora falta a máscara de cílios. Eu vou usar Coisas de Quem Ama, da Vult. Gente, tô amando essa máscara. Ganhei no passado. Coisas de Quem Ama. Bens, bens. Diferença. Eu tô cantando Jorge Matheus. Eu vou também ver que é um bom jovem. Gente, eu sou fã do bom jovem desde os meus 15 anos. E quando eu conheci ele, tinha cabelo comprido ainda. Eu colecionava tudo. Eu comprava todas as revistas. Na época, tinha a revista Fama. Vendia. Aí falava de vários artistas. Aí era eu e a prima do Vulto, a Adélia. A Adélia gostava do New Kids on the Block. Aí todo mês a gente comprava a revista e desmontava a revista inteira. Arrancando as páginas que a gente queria. Pra botar numa pasta. Tinha uma pasta dessa altura, assim, de fotos. Que eu acabei perdendo. Que em casa sumiu. Não sei onde foi parar. Fiquei muito chateada. Quando eu procurei, não achei. Que tinha letras de músicas. Tinha tudo. Hoje você tem a comida de internet. Não, mas naquela época não existia internet. Então era legal você colecionar. Não tinha fotos. Então agora você tem, olha só. Magia da evolução. Eu comprava. A mãe da revolução industrial. Eu comprava até fotos do bom jovem. Já tô cagando tudo aqui. Cadê o treco no meio? Deixa eu ver se não borrei. Tá. Não faz o bom, exatamente. Tá focando. Foca aí, filho. Isso. Não tá focando, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver os cílios aqui. Olha, esse aqui tá parecendo um cílio postiço. Por quê? Esse aqui, olha aqui. Agora eu vou usar um iluminador da Contém 1 grama, que é o Luminous Gold. Ele é assim, ó, branquinho. Eu gosto muito dele. Isso aqui, ó. Aí a gente pode usar aqui embaixo também, ó. Ele disfarça olheiras. Esse é de um blush. De quê? Duas. Aqui, ó. Uh, esse é diferente. Esse aqui de blush ou esse de pó? É, de blush. Passar um pouquinho aqui e aqui. Pronto. Agora se falta um batom, eu acho que eu deixei o batom por último. Ainda vou trocar de roupa. Tô até com calor. Você tá sempre com calor. Não, mas eu tava com frio. Falei, ainda tá pra frio. Mas agora me deu calor. Meu cabelo tá uma beleza. Vai assim mesmo. Não vou fazer nada no cabelo. Vou deixar assim mesmo. Vai estar no sereno. É, porque não adianta. Passaria pra eu fazer faca com coisa todo o cabelo. É, vai ficar assim mesmo. Eu lavei hoje de manhã, sequei só no secador e prendi. Aí tá assim. O meu tá secando ainda. É um cocô. Bom, a Julia terminou também? Você falta o batom? Yes. Então a Julia terminou, eu também. Então daqui a pouco a gente vai trocar de roupa e eu volto só pra mostrar. A roupa não vai ser nada demais não, tá? Vou botar uma leg e uma blusa xadrez da Julia que eu roubei. Já estou pronta. Eu ia colocar uma blusa da Julia xadrez, mas ficou muito apertada no braço. Na hora de levantar o braço, sim, ela prende. Então desisti. Coloquei essa minha jeans mesmo. A Julia está assim, ó. De cadeira aqui na frente. Calça jeans, tá com a bota dela de vaqueira. Chega pra frente do colchão aqui, ó. Uma bota de vaqueira. E eu coloquei uma camisetinha. Deixa eu ver se você tá focando. E eu coloquei uma camisetinha preta. E coloquei essa jeans. Botei uma calça jeans também. E uma bota preta. E tá bom. Só tô na dúvida ainda se eu fico com essa calça. Se eu troco de calça, a gente já troquei de roupa um monte de vezes. Muito indecisa. Mas a princípio é isso. Então agora vamos pra festa. Gente, cheguei aqui na festa já. Cheguei já tem um tempinho, né? Mas tava rolando uma confraternização aqui. Eu não gravei. Vou mostrar pra vocês quem é que tá aqui. Tá todo mundo já aqui eufórico. Agora tá todo mundo comendo, né? Eu já comi também. Primeiro eu fiz uma boquinha, né? Pra depois vir aqui gravar pra vocês. Agora vou mostrar quem é que tá aqui. Todo mundo aqui comendo. Ó, esse aqui é meu sobrinho Bruno, que ele joga no time do River Plate, gente. É Boca Juniors ou River Plate que ele joga? É Boca Juniors. Ah, é Boca Juniors, não é River Plate não. Joga no time do Boca Juniors. Júlia, Carol, todo mundo aqui. Valentina tá atrás de mim querendo balinha. Né, Guilherme? Né, Valentina? E tem a Manu. Oi. A coleguinha dela. Também é Manu? Ih, duas Manu. Filma que não que tá cagada. Já foi. Já aí, Luísa, seu pai vai sair no YouTube falando. Filma que não que tá cagada. O que você acha disso, Luísa? Não. 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 Pra aquele negócio você quer fazer. Bota o som. Ela quer fazer isso? Todo mundo com a boca ocupada. Todo mundo com a boca ocupada aqui, ó. Tudo enfeitadinho, ó. Meu tio sempre bota essa lona aqui, que é pra poder proteger do sereno, né? Por causa das crianças. Tudo enfeitado. Ali já vai sair um churrasquinho. Já tão agitando ali. O que? Cadê o som dessa festa? Eu já falei. Eu dei o CD. Vamos ver o que que tem aqui pra comer. Em doces, tem bolo. Isso aqui é bolo de aipim. Eu já vou pegar um. Eu gosto muito de bolo de aipim. Eu vou pegar umzinho aqui. Passar uma fete. Passando a bo. Aqui, Felipe. Como é que as coisas? Tá bom? Aqui os caldos. Aqui, ó. Celebridade. Meu primo famoso aqui também, Felipe. Faz seu comercial aí, Felipe. Bom, galera. Profético sou. Isso aí. Não fala nada. Todo tímido pra falar, Ian. Eu sou Alain, empresário, o mais novo empresário, que demitiu o antigo. É a banda Profético Sou. Pra honra e glória do Senhor. Daqui a pouco vocês vão ver aí, contratado pelo MK e louvando o nome do Senhor e na gênera. Tome de ouro, galera. Valeu. Pare aqui do lado da mesa. Olha o que tem aqui. Olha o tamanho desse churras. Olha o churras. É pequenininho, gente. A gente come de uma vez. Já foi. Mais um. Muito bom. Oi, graças e senhores. Oi. Ufa. O povo adora aparecer. Para o último, tá? Muito bom. O povo tá tão desanimado. Hoje nem teve quadrilha. Todo mundo sentado, ó. Só quer saber de comer. Bater papo, ó. Não teve música, não teve nada. Os únicos que estão se divertindo são esses dois aqui, ó. Bruno e Valentina. Né, Tina? Tina? Oi. Ai, já voltamos da festa. O povo, esse ano, não estava tão animado quanto o ano passado. Não teve nem quadrilha. Perguntei, cadê o CD da quadrilha que eu dei? Ninguém tinha colocado o CD pra tocar. Não tinha música, não tinha nada. Um monte de gente não foi. Foram poucas pessoas. O passado aqui em casa estava lotado. Foi super animado. Esse ano o povo estava meio pra baixo, né? Mas só queriam saber de comer. Comeram muito, tinham muita comida. Comemos pra caramba. Mas foi só isso. Então amanhã a gente vai voltar lá pra minha tia. Pra comer mais um pouquinho, né? Porque sobrou muita coisa. E eu gravo mais um pouquinho aqui pra vocês. Oi, gente. Estamos saindo agora pra casa da minha tia. Vamos lá pra onde foi a festa Julina. Julina, na verdade. A festa Julina foi meio chocha esse ano. O povo estava meio pra baixo. Não queria... Não teve nem música. Só queriam saber de comer. Tá bem. Então a gente está indo pra lá agora pra acabar de comer, né? Porque sobrou muita coisa. E é bom que eu não preciso fazer almoço. Então vamos lá. Cheguei aqui na minha tia. Gente, a Mulher Maravilha está aqui. Olha isso. A gente está protegido que a Mulher Maravilha está aqui. Ninguém está correndo perigo aqui mais. E temos a Tina aqui também. Tina Furacão. Ela fica se carando aqui na câmera. Todo mundo aqui reunido. Altos papos, João. Estamos indo embora. O tempo fechou. Todo mundo foi embora. A gente ficou ali conversando. Na verdade o Guto ficou lá, né? Conversando. Eu estava doida para ir embora. Porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Gente, olha o juló que meu tio trouxe da casa dele. Por isso não é um juló. Isso é uma berinjela. Olha o tamanho disso. Olha aqui do lado da minha cabeça. Dá para a minha sogra, aquela que gosta. Eu não gosto de juló, não. Mas, ó. Dá para fazer uma saladona com isso aqui, hein? Muito grande. Bom, então esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar aqui no gostei. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal. E me acompanhem nas minhas redes sociais. Super beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho